Oi amores, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser ensinando essa maquiagem pra vocês, uma maquiagem de festa, ideal pra um casamento, pra uma formatura. Eu amei, tem glitter, apesar que não dá pra ver muito direito, mas tem glitter sim, e é uma maquiagem muito, muito bonita e muito sofisticada para festas. Então se você quiser aprender, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos começar, gente? Essa maquiagem é muito sofisticada, bem chique, e fica muito, muito bonita pra um casamento, uma formatura, algo assim. Eu quis usar um pouquinho de glitter, então por isso que eu acho que ela ficou mais charmosa. Pra começar, eu vou usar a Cinnabar com todo o olho. Ah, antes que eu me esqueça, eu já esqueci de um passo super importante. Vou colar depois de... opa! Muito tempo, a Cinnabar. E vou fazer... eu vou colocar ela... Vou até pegar outro pincel. Vou colocar... vou aplicar ela meio que diagonal, assim, ó. Mas pode aplicar sem medo, porque a gente ainda vai passar o branquinho, aí vai ficar certinho. Aí eu já venho com um pincelzinho de esfumar, esse aqui é da Quindice Berenice, que é bem baratinho e é ótimo. E eu vou pegando agora... e vou puxando pra cá, assim, pro começo. Fazendo esse arquinho do côncavo. E esfumando tudo. Não tem problema que passe no olho inteiro. Depois de esfumar bem, eu vou vir com essa... Essa sombrinha marrom aqui, dessa paletinha. E também eu vou fazer, tipo, um traço diagonal. Mas eu vou meio que... Aplicando mais, assim. E volto a esfumar. Agora eu vou pegar o lápis jumbo da NYX e vou aplicar ele em todo o comecinho do olho. Mas aí eu vou passar meio que assim, vou pegar um pincelzinho mais preciso e vou meio que espalhar. Pra gente ter um controle maior de onde ele tá alcançando. Chega até a metadinha do olho, assim. Agora eu vou pegar essa paletinha, assim, de cores. Vou pegar essa cor aqui, que é tipo um café com leite, né, o tom. Agora eu vou pegar esse pretinho, a cor bem pretinha, e vou depositar aqui. Meio que deposita de um lado e faz tipo um V do outro. Agora você pega esse pincelzinho e esfuma isso bastante. Inclusive puxa um pouquinho pra cá, pra fazer um degradêzinho com esse tom claro. Agora a gente volta com o pretinho. Agora a gente volta com o preto de novo e vamos depositando. E esfuma mais as bordinhas aqui de cima. Aqui com a mão bem leve, mas isso é uma mesmo em cima. Pronto, gente. Maquiagem é essa. Aí, o segredo da maquiagem. Vou delinear. O delineador que eu vou usar é o da Mary Kay, que eu amo. E vou fazer um delineado mais grossinho. E bem puxado, bem gatinho. E com isso a fita vai ajudar bastante. Depois que a gente fez isso, que é o segredo da maquiagem, que é o glitter. Eu vou pegar esse fixador de glitter. Na verdade é primer para olhos da Make B. Vou colocar um pouquinho assim na minha mão. Tá vendo? E vou espalhar com esse pincelzinho de delinear. E vou meio que espalhando aqui. Vou fazer o delineado com o primer. Não tem problema ele ser branco, que ele vai secar. Tá vendo? Eu fiz o delineado com o primer. Aí eu vou usar esse glitter aqui. Ele é lindo, gente. Ele é preto. Básico da Dylos. E ele é pretinho só. Não tem nada de mais. E vou aplicar ele com esse pincelzinho aqui. Que ele é um pincelzinho mais achatadinho. E vou depositando. O certo seria fazer a pele depois, né? Vou até reaplicar aqui. Do glitter. Porque fica melhor, né, gente? Fica mais certinho. Cai o glitter. É uma coisa meio complicada. Mas depois, se você tem esse pincelzinho de vassourinha. É pra isso que ele serve. Depois você varre. E tudo mais. Agora eu vou colocar a cola de cílios. E colar os cílios eu já volto pra terminar com vocês. Agora vamos ver a mágica acontecer. Aqui eu gosto de dar uma esfregadinha com a mão. Só pra ele não ficar tão alto. Agora eu pego esse pincelzinho. Que ele é mais fofinho que o outro. E dou... Uma varrezinha no rosto, assim, né? Pode varrer, gente. Esse lado aqui, ó. Já tá prontinho. E você pode varrer aqui, né? Agora só pra poder finalizar. Fica mais perfeito e iluminado aqui. Eu vou pegar o... Essa corzinha aqui dessa palheta. De corretivo. E vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Em pó. Que eu passei antes. Eu passo aqui. Pra ficar tudo no lugar. Agora. Com esse pincelzinho que a gente aplicou a maioria das sombras. Eu vou só esfregar aqui embaixo. Porque ele já tá sujinho, tá vendo? Agora eu vou pegar o jumbo da NYX e vou passar aqui na linha d'água. Tá vendo? Agora, gente, vou iluminar o rosto. Vou... Eu já passei blush, já. Não vou retocar porque eu acho que tá bom. Vou colocar esse iluminador aqui, que é o High Beam. Da Benefit. Vou colocar umas gotinhas aqui. E dando batidinhas eu vou iluminando. Essa técnica de iluminar, strobing, já está aqui no canal, tá, gente? Se você não viu, corre pra ver que está imperdível. Vou colocar um pouquinho aqui. E nos lábios. Vou colocar um pouco de iluminador nesse. E vou passar nesse. Certo? Ó. Que glow! Que pele iluminada. Agora eu vou passar rímel. E já volto para passar o batom. Pronto, gente. Já apliquei rímel. Eu acho que esse... É... Lápis branco na linha d'água deixa o look mais chique. E hoje eu vou... Eu já passei iluminador por isso. Eu vou usar um gloss. Porque eu acho que a maquiagem impede. Ele é mais sofisticado, assim. Eu acho que vai ficar tudo de bom. Então, esse gloss que eu tô usando aqui. Ele é Estre Lesting Lip Gloss da Avon. Olha. Olha como o iluminador que eu passei no lábio faz diferença. Ó. Maquiagem mega iluminada. E com gloss, gente. Quem diria que nós iríamos usar gloss? Agora eu vou passar só um pouquinho desse coralzinho aqui no centro. Pra não ficar tão... Nude. Tá vendo? Ele deixa a boca um pouquinho mais... Coral. Esse é esse tom que eu queria. Pra não ficar tão nudizão. Dá aquela espalhada, né? E é isso, amores. Essa foi a maquiagem. Maquiagem super, super sofisticada. Ideal pra ir num casamento. Pra ir numa festa. É... De formatura. Essas coisas. Eu amei. Achei bem chique. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreva aqui no canal. Sempre tem vídeo novo pra vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho